e aí galera beleza tamo aqui com uma rom que foi upada hoje né foi feito upload dela hoje essa rom aqui é conhecida galera a ultimized linear geos né 14.1 do android nougat 7.1.1 essa essa rom é da jdc team entendeu e galera não sou nenhum expert de rom não mas já tem um tempo que eu venho instalando rom e de todas as roms tá certo que a resurrection ela tem uma customização só que existe um bug entre elas entre a estoque original e entre essas rom custam então eu sempre estava essa da jdc team porque ela tem um porém deixa eu te mostrar o que ela tem de diferencial o áudio muitas vezes vem aqui embaixo e este wix é bom para isso entendeu você vai lá vai ter opção aqui só um minuto para carregar tudo tá baixando o tutu mas a internet não tá ajudando vamos ver se ela ajuda né se até o preste para terminar o vídeo ele baixar eu dou um pause espera baixar só para mostrar o quanto tu tá vamos aqui ó aqui ó aqui você pode customizar aqui ó você vai mudar o soldi entendeu você vai aumentar conforme você achar melhor isso é o diferencial entendeu é isso que é o diferencial é que dava fazer então é um arrom custam que você tem todo o suporte do nougat entendeu e dá para você fazer algo algumas coisas interessantes eu prezo muito pelo áudio entendeu porque a bateria também no carregador agora no momento mas a a linha de hoje está fazendo umas 11 que estão aguentando bem a bateria com galera essa e ó um tem um porém eu instalei o nano tá o gaps nano e hora ficou muito bom é fica diferente tá vendo aqui fica diferente um pouco do pico do pico entendeu ele é um pouco mais completo então eu gosto por causa disso eu tenho instalado o nano ultimamente baixei ele direto lá do site do gaps e é isso aí galera ó é só uma demonstração para você tá bom ela é via aroma tá não eu mostro geralmente a instalação dela mas tô mostrando para você como ela é entendeu para você pegar tirar suas conclusões e falar será que compensa eu trocar a rom um estoque do s4 ou sair de uma rom custam e entrar pressa isso vai da sua vontade eu mudei sempre tô trocando cada semana tô com a rom diferente e sempre fazendo teste galera o antutu vai demorar para baixar então vou ficar devendo essa para vocês mas valeu então galera baixo vou deixar na descrição aí ó o link e aí você entra lá escolha o download beleza falou então tchau tchau